Pessoal, o seguinte, ó, a Black Friday da Telha Norte fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que eles resolveram voltar com novas ofertas. Faz o seguinte agora, clica nesse link aqui, dá uma olhada lá no site. Telha Norte, bora fazer economia! Imagina, por que, Boicotado? Certamente... Por que? Por que você acha isso? Tem que ser investigado numa CPM isso aí. Você tá lá, cara, eu vi você, eu vi o nome do seu site, tem uma... O nome tá sempre lá, tem gente que tá obsessiva comigo nessa CPM. Por que, Flavião? Eu acho que porque, sei lá, não sei, não sei, eu queria saber, meu lindo rosto que as pessoas querem ver lá o tempo todo. Se a Marina deu uma risada aqui, talvez não seja exatamente isso, mas enfim. E sempre citam assim, porque agora fica com esse negócio de gabinete do ódio, de ficar perseguindo fake news. A maior fake news do Brasil foi uma fake news contra o Bolsonaro na época das eleições, que ganhou prêmio internacional. E não perseguiram lá, inclusive, a criadora dessa fake news, que era a Folha. Ela foi lá convidada pra falar lá de como espalham fake news, assim por diante. E eu acho que, na verdade, o que tá acontecendo no Brasil, neste momento, é uma coisa meio orwelliana. Quer dizer, você, assim como você tinha o Ministério da Verdade naquele livro, em 1984, estão querendo instituir o Ministério da Verdade para políticos definirem o que é verdade ou não. O quão errada pode ser essa ideia? Você acha que os caras tão meio louco? Meio louco não, eles são muito espertos, eles sabem o que eles querem. Porque assim, você vai lá, fala assim, olha, num grupo de WhatsApp... Então, mas é muito vago. O papo lá é muito vago. Então, mas é muito... É o objetivo deles, é ter um papo vago. Porque aí falam assim, olha, num grupo de WhatsApp, foram lá e falaram mal de um político. Olha, o crime supremo da nação agora é falar mal de um político. É fazer um meme com o político, é fazer uma imagem com o político. Aquela coisa que sempre garantiu a liberdade de expressão no mundo inteiro. E aí, eles vão lá e falam assim, bom, agora como fizeram isso num grupo de WhatsApp, a gente quer quebrar o sigilo do grupo de WhatsApp, quebrar sigilo de todas as contas. Agora, o político, ele simplesmente passou de um período autoritário para um período totalitário em que você não tem mais direito à privacidade no Brasil. Essas CPMI das fake news, o que ela está querendo fazer é isso, é acabar com o direito à privacidade no Brasil. Não, mas não vai conseguir. Cada vez que você fala em um político, o cara vai lá e vai. Mas eu falo, mas você não acha, a gente está discutindo isso com o advogado, quem era que estava aqui? O Durso. O Durso, o Durso estava aqui e tal, e não sei o que. O próprio princípio da internet é liberdade total. É o princípio da ideia da internet que eles querem destruir, quer dizer, isso foi o marco civil da internet, foi uma tentativa de você controlar exatamente isso. O que é o modelo chinês de controle da internet? É você justamente acabar com a liberdade na internet, é isso que eles estão querendo colocar agora. Eles quem? Eles quem? Você fica falando da Joyce Hasselman, por acaso. A Joyce Hasselman, ela é uma pessoa que está contribuindo bastante. Alexandre Frota, nem se fala. Não, mas peraí. É da Joyce, que você fala. Não, de vários. É que vocês falam mais. Quem está querendo instituir essa CPMI, quem está trabalhando para essa CPMI, quer que se impeça no Brasil que você possa criticar um político. Eles vão lá e chamam isso de ataque. Quer dizer, se o político chegar lá e falar assim, olha, eu gostaria de censurar o WhatsApp, pega mal. Agora, se ele fala, estou querendo perseguir as fake news, eu estou querendo acabar com o gabinete do áudio, aí todo mundo fala assim, nossa, é mesmo, né, precisamos acabar com o gabinete do áudio. E como se faz isso? Acabando com o sigilo de conversas privadas, acabando com a possibilidade de você falar mal de um político e não ser perseguido pelo Estado. O que está acontecendo no Brasil neste momento é a instituição da censura e uma censura muito pior do que foi na ditadura, muito pior do que foi no Estado Novo, que é você acabar com a privacidade da pessoa. Quer dizer, se a pessoa vai lá e fala assim, olha, eu não gosto desse político. Como é que você fala mal de um político? É falando assim, olha, este político, ele é lindo, mas eu discordo. Não, você vai lá e xinga ele e fala de um... Então, mas isso aí... E vão lá e falam que isso é... É ataque, é gabinete do áudio. Mas isso aí, por exemplo, que nem... Vai, vamos pegar nós aqui, que não é exemplo que a gente não é político e não é tão importante quanto um político, um presidente, um vereador, um deputado, sei lá o quê. Você faz um programa público. Sim. Eu estou aqui público. Eu acho que o cara que ouve, ele tem todo o direito de me xingar, de me zoar. Por quê? Porque eu estou exposto aqui. A gente está todo dia aqui falando, às vezes a gente fala uma merda, a gente fala uma outra coisa, faz o negócio errado. Você está exposto e você tem que entender que é assim que funciona. Uma democracia é assim. A liberdade de expressão é justamente essa. É a minha e a tua. É. Não é? Só que aí, o que o cara fala? Ódio. Sim, você troca a palavra. Quando você avalia ódio, o meu ódio, quem julga o que é ódio? Não, então, quem vai julgar? Aqui a gente estava falando com o advogado. Quem julga o que é o ódio do Flávio, do Emílio e do Alba? O ódio do Watchman, né? Isso. Quem é que julga isso? Então, o que que... É muito subjetivo esse negócio, o parceiro. Então, eles querem que seja subjetivo. Porque assim, você não pode odiar político. Já começou a aparecer, você não pode odiar político. Você não pode discordar de político. Você pode odiar quem você quiser. Então, exatamente. Aí, vamos lá falar assim, existe um gabinete do ódio. Pra começar, a Joyce Hasselman, por exemplo, é uma pessoa que ela enfiou na cabeça, que é ela que elegeu o Bolsonaro. 0201. Ela fala, veio aqui no pânico, inclusive, comigo, né? Falando, ai, eu sou mais... Como é que ela falava? Eu sou mais Bolsonaro do que os filhos dele. Umas ideias malucas dessas. Na hora que ela percebeu que o Bolsonaro não iria apoiar os projetos dela, ela se vingou agora, tá querendo falar assim, não, agora eles têm um gabinete do ódio. Por que que ela fala isso? Ela acredita mesmo, a Joyce Hasselman é uma pessoa que acredita piamente nisso, que as pessoas não gostam de Joyce Hasselman porque alguém tá pagando pras pessoas não gostarem da Joyce Hasselman. Ela é incapaz de conceber a ideia de que alguém vai lá e fala assim, olha, eu não gosto mais da Joyce Hasselman porque simplesmente não gosta mais da Joyce Hasselman. Ela pegou mal com o pé pra pig lá. Agora chegou quem manda. Agora finalmente tem uma pessoa aqui que me faz trabalhar de graça, né? Eu queria lembrar que o salário do gabinete do ódio está tão atrasado quanto este cidadão aqui do meu lado.